Fala galera, beleza? Aproveitar aqui, a gente tá no ferro velho A gente aproveita pra ver a questão aí de túnel rachado dos quadrados Então aqui a gente vai ter uma visão top da situação O que que acontece com o túnel do carro, ó Aqui o túnel, ele chega a rachar aqui, entendeu? Olha a situação, como é que o trem vai ter correndo Esse aqui ele abre mais, ó Mas aqui, ó Aqui é o túnel rachado do Gol Defeito crônico aí, que a Volkswagen não conseguiu resolver aí Até hoje a galera sofre, né? Olha a situação do túnel desse aqui, como é que já tava Não tem pra onde correr não, cara O trem vai abrindo, abrindo, abrindo Vamos ver pelo outro lado se deu Aqui do outro lado Não tem uma visão muito boa não, mas Lá do outro lado, deu pra perceber O estrago que ocorre aí Beleza? Um videozinho rápido aí Só pra mostrar aí, você que tem um golzinho quadrado aí Então você fica de olho aí, ó Nessa parte Ele pode tá rachando, entendeu? É isso aí Valeu Gostou do vídeo aí, deixa um like Se inscreva aí no canal Valeu